Olá, companheiros e companheiras, é um prazer imenso estar aqui com vocês na Jornada Nacional de Formação e Ideias para Vencer. É a jornada que o PT preparou para você, para ti, que é candidato, candidata, nas próximas eleições e para os coordenadores de campanha, tanto para as prefeituras municipais quanto para as câmaras municipais. Nosso partido está muito preocupado com a formação política, nós queremos ir com as nossas ideias para o processo eleitoral, como um partido de esquerda, um partido de luta, um partido que está à frente das principais propostas para enfrentar esse momento de crise, porque sabe como fazer as coisas da melhor forma para o povo brasileiro. A nossa referência é o melhor para o povo brasileiro. Nós já fizemos isso no governo, no governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, nas prefeituras, e hoje a gente vai estar conversando muito sobre isso aqui, porque essa live é dedicada ao desenvolvimento econômico local. E tem convidados, convidada, superimportantes, para a gente poder conversar sobre desenvolvimento econômico como um direito, um desenvolvimento que significa melhoria na qualidade de vida de cada pessoa, de cada munícipe, de cada cidadão e cidadã, que inclui as pessoas. E é sustentável, que tem características próprias do que nós acreditamos ser uma cidade justa, onde o desenvolvimento não é só o crescimento para os ricos, mas o direito de todos e todas em viver em uma cidade com dignidade, com serviços públicos de qualidade e acessando aquilo que for produzido por todos e todas. Os nossos convidados aqui nessa mesa são o Geron Klink, que é professor da Universidade Federal do ABC, foi secretário de Desenvolvimento e Ação Regional de Santo André, São Paulo, na prefeitura de Santo André, São Paulo. Então, para nós é uma alegria muito grande contar com ele, que é professor, e aqui vai estar com a gente em um debate sobre desenvolvimento, que é justamente a área de pesquisa também do Geron. A gente está também com a Carmen Foro. A Carmen é uma mulher extremamente lutadora, como nós sabemos, é secretária-geral da CUT, da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, e foi diretora da FETAGRE. Pará é da CONTAG, a base de onde eu conheço essa mulher, de subir em caminhões, de caminhar com as mulheres, de atravessar Brasília, de atravessar o Brasil, lutando pelos direitos das mulheres e o direito do povo brasileiro, enfrentando o impeachment. Eu tenho a maior admiração por ele. Então, para mim, é um prazer imenso estar aqui com o Geron, com o Carmen e também com o Washington Coacó. Você sabe que o Coacó é um dos prefeitos mais importantes, não só do PT, mas do Brasil, porque o trabalho que ele faz é um trabalho muito importante. Ele foi prefeito de Maricá, no Rio de Janeiro, por dois mandatos, e é o vice-presidente nacional do PT. Às vezes, a nossa internet sai um pouquinho, volta, mas esses três companheiros, esses dois companheiros e a companheira, estarão conosco nesse debate sobre desenvolvimento econômico. Então, a minha primeira questão aqui, porque a minha tarefa é colocar questões que a gente tem ouvido nas oficinas e nessa formação da Jornada Nacional. Geron, é comum que as pessoas se perguntem o que um município pode fazer pelo desenvolvimento econômico. porque há áreas em que se pensa, não, isso é só governo federal, isso é Estado, isso é prefeitura. Como é que a gente poderia dizer sobre o papel de um município na geração de emprego, de renda, emprego e renda como duas conexões com a possibilidade das pessoas se sustentarem, o que significa emprego, renda e o que significa, sobretudo, num momento da pandemia, em que nós já entramos na pandemia em crise econômica, em que o modelo econômico ultra neoliberal está destruindo este país e os nossos companheiros e companheiras estarão assumindo mandatos nas prefeituras e nas câmaras municipais. O que propor nesse momento para as cidades e como enfrentar essa batalha depois que chegarmos aos governos municipais? Essa é uma questão para ti, para levantar o nosso debate aqui com o Carmen e com o Coquá. Um abraço, bem-vindo. Microfone. Acho que o microfone. Muito obrigado, Maria. Saudando a presença do Carmen, do Coquá, todos os telespectadores, enfim. Parabenizando, inclusive, essa discussão, o tema do desenvolvimento e, principalmente, o Estado, as políticas públicas de desenvolvimento em plena pandemia, o Estado desmontado, enquanto a gente internacionalmente estamos presenciando que a Europa está discutindo pacote trilionário de solidariedade continental, enquanto esse governo está até com dificuldade de repassar os recursos emergenciais. Então, um tema extremamente relevante. Ora, em relação especificamente à sua questão, queria, em primeiro lugar, destacar o Brasil continental. Portanto, aqui vou falar de forma genérica, sem ter a pretensão de falar da variedade de cidades e, portanto, as experiências locais. O Brasil tem cidades industriais. Eu sou do ABC. O ABC ainda tem um parque industrial significativo, mas o Brasil tem cidades portuárias, aeroportuárias, logísticas, cidades turísticas. Enfim, não vou ter a pretensão de homogeneizar, de dar receitas globais. E, portanto, os candidatos, vai ser muito importante pensar, refletir sobre a diversidade, a necessidade de pensar identidades e estratégias locais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu diria que cidades, sim, além do macro, além do câmbio, juros, as cidades, a economia territorial é muito importante. Portanto, os prefeitos têm um papel privilegiado na dinamização, na geração e distribuição de riqueza nos territórios locais. Eu diria que não foi nenhum economista que falou sobre isso, escreveu sobre isso. Uma mulher urbanista, Jane Jacobs, escreveu sobre essa primeira dimensão, a geração de riqueza, escreveu um livro que chama-se As Cidades e a Riqueza das Nações. Qual foi o tema central? E eu já vou falar sobre as oportunidades, portanto, a partir dessa tese dela. As cidades concentram as chamadas economias de aglomeração, ou seja, as cidades desarticulam densidade, divisão de trabalho e a redução de distâncias, ou seja, densidade de pessoas, empresas, informações, e, portanto, a cidade é sinônimo às economias de aglomeração. Mas isso implica em que tipo de política pública? Quais são as oportunidades em termos de geração de trabalho, renda e riqueza? Eu diria que tem três dimensões importantes que têm a ver com esse tripé. Densidade, divisão de trabalho e distância, redução de distância. Primeiro, a cidade é um sistema local de inovação. A cidade, literalmente, as informações circulam, processos de inovação circulam na cidade. Segundo ponto, cidade é uma concentração de empresas, de arranjos produtivos locais. Portanto, isso abre uma série de políticas para clusters, para arranjos empresariais. Terceiro, terceiro ponto importante que tem a ver com as teses, a tese de Jane Jacobs. A cidade concentra bacias de mão de obra. A cidade tem um conjunto de supermercados de trabalhadores. E, portanto, eu diria que essas três dimensões, bacias de mão de obra, arranjos produtivos locais e sistemas de informações, abram uma série de políticas públicas. Eu não vou entrar nos detalhes, mas muitas cidades, inclusive, cidades administradas pelo partido, têm mostrado que existem uma série de oportunidades, incubadoras tecnológicas, programas para arranjos produtivos locais, programas para reciclagem de mão de obra, para capacitação, etc. O leque de opções é muito grande e vai, de fato, além de gerenciamento e câmbio de juros. Tem algo além do macro e micro, que é exatamente o espaço do território. Segundo ponto importante, eu falei agora sobre a geração de riqueza, trabalho e renda, é muito importante, e eu imagino que os outros também vão falar com muito mais propriedade, o tema da distribuição, a circulação de riqueza, para evitar que essa riqueza, renda, emprego, se esvazie por fora da cidade. E, portanto, aqui eu estou falando, evidentemente, uma bandeira importante do partido, a inclinia solidária, as possibilidades de microfinanças, sistemas de crédito, bancos solidários, inclusive, para desencadear a circulação de renda e emprego na economia local. E aqui, de novo, existe uma série de iniciativas bem-sucedidas, que provavelmente vamos discutir, e o leque de opções vão desde fortalecimento do comércio local, comércio de rua, novas centralidades na periferia, a partir de iniciativas de fomento associativismo nos comerciantes locais, e até em Santo André, isso foi um programa coordenado pela Mina Belchior, um programa premiado, inclusive, um programa de fomento à economia popular nos assentamentos precários, onde você, portanto, articula uma série de programas de geração de trabalho e renda com programas de urbanização e assentamentos precários. Então, isso é um segundo ponto. O terceiro ponto, eu acho que, para os prefeitos, os candidatos, é muito importante, uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, é uma Secretaria tipicamente matricial e apoio. Não pode-se criar uma Secretaria autárquica. Muito importante uma Secretaria dialogar com uma Secretaria de Modernização Administrativa e também com secretarias como, por exemplo, Desenvolvimento Urbano e Habitação. Por quê? Eu diria, a tarefa de um secretário, uma secretária, ou a pessoa responsável pelas políticas de desenvolvimento econômico local, não é apenas dialogar com o empresariado ou com os trabalhadores. É muito importante articular internamente, de forma matricial, com essas secretarias. E eu mencionei aqui dois exemplos que eu queria, inclusive, ressaltar um aspecto importante. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, por exemplo, tem um papel importante. Iniciativas como o Balcão Único de Atendimento ao Empresário, articular o Estatuto das Cidades, dos Instrumentos Urbanísticos com a reconversão econômica. E aí eu vou fazer uma autocrítica à academia. A academia tem sido muito crítica em relação aos grandes projetos de redesenvolvimento urbano. Eu diria que existem experiências, principalmente internacionais, muito interessantes em termos de grandes projetos de redesenvolvimento, articulando isso com estratégias econômicas. Então, isso é um terceiro ponto. a importância da ação matricial dessa estrutura institucional responsável pelas políticas. Eu tenho mais quantos minutos? Na verdade, se você quiser fechar esse raciocínio, a gente pode fechar e volta para você. Perfeito. Eu vou fechar basicamente com o último ponto, que você, inclusive, mencionou, que vai ser importante na fase pós-vírus. Se a grande vantagem das cidades e a densidade, a aglomeração, nós vamos, evidentemente, ter que repensar as políticas de fomento num cenário pós-Covid. E, inclusive, ninguém sabe exatamente quando isso vai ter a vacina. E, portanto, todas as políticas públicas de transporte, mobilidade, de desenvolvimento econômico, que são baseadas na densidade, nós vamos ter que pensar isso desde os detalhes, estruturas de fomento e mecanismos de subvenção. Bom, era como a primeira apanhada, era basicamente isso. Obrigado. Não, excelente, Gerão. Muito obrigada. Estão me ouvindo? Às vezes, dá uma parada aqui na minha internet, mas eu imagino que está sendo possível ouvir. Olha, o Gerão levantou, Carmen, aspectos sobre as cidades como aquelas que concentram o que ele destacou teoricamente também e nos apresentou com palavras possíveis também para nós compreendermos esses estudos sobre a economia de aglomeração. E eu fiquei pensando, porque as cidades, elas concentram densidade, divisão do trabalho, concentram bacias de mão de obra, arranjos produtivos, ele foi apresentando para a gente. Aí eu fiquei pensando, mas também ele fez um destaque, as cidades não são iguais, cidades industriais, como ele citou, Santo André, em cidades muitas vezes cuja economia está totalmente baseada no campo, na agricultura familiar, na presença dos aposentados rurais. Eu queria te ouvir como uma mulher que tem essa atuação na Central Única dos Trabalhadores, mas que vem do campo no Brasil, que vem da luta do campo, não só do campo, mas da luta do campo por direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores na agricultura, como é que isso pode ser pensado para as cidades, que são grande parte delas também, no interior do Brasil? E como é que você veria projetos de desenvolvimento econômico nessas cidades, nessa conjuntura, minha amiga Carla? Então, Bom dia a todos e todas, aos companheiros que estão nessa mesa importante, Geron Klink, Maria do Rosário, o Quaquá, são grandes companheiros de luta de bastante tempo, alguns estudando, outros praticando, outros refletindo na universidade, acho que uma mesa dessa é extremamente importante. Primeiro dizer, Maria, que eu acho extraordinária essa jornada de formação, porque abre um leque de formação política, abre um leque de troca de experiências e abre um leque para fortalecer o nosso projeto. Então, agradecer essa oportunidade e parabenizar pela extraordinária atividade que é esta jornada que o PT está fazendo em nível nacional, te parabenizar como nossa secretária de formação do Partido dos Trabalhadores. Primeiro, o que os prefeitos que estão numa situação difícil, querendo escutar muito esses diálogos, vão enfrentar pela frente? Imagino que é um cenário bastante devastador governar uma prefeitura daqui para frente, muito desafiador o momento. e nós não temos outro caminho, a não ser refletir, construir coletivamente, reafirmar projetos anteriores nossos e abrir possibilidade para novos processos frente a esta conjuntura, a este contexto difícil. Então, em primeiro lugar, eu penso que fortalecer a agricultura familiar como uma estratégia de desenvolvimento, não só para o campo, mas no campo, é chave. E aí eu quero falar muito do lugar que eu piso. Eu sou de um município que tem 50% da população na cidade e 50% no interior. Como disse o Geron, é que as cidades são muito diversas. É sempre bom falar pisando do seu lugar. as cidades são muito diversas, mas aquilo que é concreto e é óbvio, todo mundo mora no município. Então, é lá que a vida acontece. Então, ao eu ter um município que 50% da população vive no campo e 50% vive na cidade, a cidade hoje é composta por dois fundos que praticamente seguram a existência da cidade. Aposentadorias rurais, por isso nossa luta pela defesa da reforma da Previdência para que não incluísse os trabalhadores rurais, o fundo de participação e os funcionários públicos é de onde tem renda. E aí, no meu caso, que estou querendo botar o pé lá no meu município, nós temos hoje uma cidade que chama-se Igarapé-Miri. Estou usando ela como um exemplo que tem 50% de pessoas que vivem no campo e que teve a sorte de, na década de 90, ter o açaí como a principal produção nossa. E o açaí, na minha cidade, é a cidade intitulada Capital Mundial do Açaí. O Pará tem 97% de toda a produção de açaí e no Brasil. A minha região tem 57% da produção e meu município é o maior produtor de açaí. Então, assim, por que eu estou colocando essas questões? Porque há muito tempo, nós, trabalhadores rurais, agricultores familiares, nem sequer éramos conhecidos como gente, reconhecidos como gente. Muito menos algum nível de investimento ou de consideração estratégica deste setor importante. e que não é uma coisa à parte do município. Quando você tem políticas públicas voltadas para manter as pessoas no campo, você tem pessoas não vindo morar na periferia da cidade. Portanto, pensar a agricultura familiar como estratégica é o primeiro grande passo que os prefeitos têm que dar. Não tratar o município como algo onde tudo é só na cidade, mas qual é a interação cidade e o campo de cada município e como que isso pode interagir. Então, acho que essa é a primeira questão. E penso que os prefeitos precisam assumir compromissos. Um deles é de planejar as ações do governo voltada para o campo, para a agricultura familiar, com a participação da sociedade. Não dá para pensar, chamar um técnico, pensar para nós. Eu lembro de uma época que na nossa cidade sempre teve essa pretensão de produção de açaí, um técnico veio e disse que em determinada área podia plantar açaí com cupuaçu. Aí os agricultores com a sua experiência disseram, mas olha, o cupuaçu vai morrer afogado naquela várzea grande. Entendeu? O cupuaçu dá, mas não naquela grande várzea. Então, assim, não basta um técnico pensar, precisa desenvolver os trabalhadores, as associações, as cooperativas nesse debate de saídas para o próprio município. ter um plano municipal é da maior importância como perspectiva. E também é importante pensar em desenvolver políticas públicas que contribuam para a qualidade da vida das famílias que vivem lá no campo. Quem vive no campo precisa de educação e educação voltada para o campo. Quem está no campo precisa de escolas, escolas para seus filhos e tal, creches, unidades de saúde. E aí eu estou falando do lugar da Amazônia, onde, às vezes, do final de um município para a cidade é um grande desafio. Então, transporte também é uma questão muito importante. Esse debate é feito em todas as perspectivas, inclusive na perspectiva da violência contra as mulheres. Uma mulher que precisa passar oito horas num barco, chegar na sede do município, depois pegar um transporte para ir para um município polo para fazer uma denúncia de violência contra as mulheres, ela desiste no meio de tudo isso. Então, infraestrutura é muito importante, transporte. Então, um plano de desenvolvimento rural deve levar em conta todas essas questões. E, claro, apoio técnico, informação, capacitação profissional. Às vezes, isso não depende de muito recurso, mas aporte de assessoria técnica para alavancar processos que estão em curso é da maior importância. Aí, voltando para o meu pezinho lá no meu município, as mulheres têm uma feira da agricultura familiar. Qualquer aporte que invista naquela feira melhora a renda para aquelas mulheres, mas melhora um diálogo entre o campo e a cidade, essa interação entre quem produz e quem consome de produtos da própria comunidade vindo deste nível de produção. Então, é fundamental um mínimo de apoio técnico, fortalecimento das feiras e fortalecimento das iniciativas já existentes. Tem iniciativas que não precisam de muita coisa, sabe? Para fazer um doce, você precisa, às vezes, de mil reais. Por que não é possível construir um pequeno banco para fortalecer isso? Articulações que possam garantir isso? E eu acho que isso é tudo muito possível estar conectado com as coisas que estão acontecendo na cidade, com esse campo mais da produção e da articulação entre consumidor e produtor. Então, eu queria encerrar essa primeira etapa colocando também que eu acho que é possível fortalecer programas já existentes como o PAA, o PNAE. Nós não podemos passar a vergonha dos prefeitos nossos, do PT, ficarem comprando enlatados. Portanto, uma mão da prefeitura pode ajudar muito mais neste processo de organização da produção para garantir a merenda escolar. Já é lei que é muito importante comprar a produção da agricultura familiar para a merenda escolar. O PAA, eu acho que tem política já que no período do governo Lula foram extremamente do governo Lula e da presidenta Dilma foram extremamente importantes para enfrentar a pobreza. Porque se você tem uma estratégia de fortalecimento da agricultura familiar no município, você tem a cidade vivendo com as pessoas urbanas, mas tem um campo vivendo com divinidade. Às vezes, é preciso ter uma máquina para ir em um determinado lugar e ajudar uma comunidade. Então, é possível sim construir um planejamento das ações do governo, fazer um conjunto de parcerias, de alianças, e eu acho que se fizer isso em diálogo permanente com a sociedade local, você consegue dar passos importantes para enfrentar esse momento muito difícil. Os prefeitos e prefeitas no próximo período enfrentarão muita dificuldade, mas eu acredito que não haverá dificuldade a ser enfrentada se não estiver articulado com a população, se não for ações coletivas, pensada coletivamente e a ação ser coletiva nos lugares, nas pequenas e grandes cidades. Claro que tem cidades que têm outras perspectivas, cidades turísticas. Eu não sei se o meu prefeito está me escutando, mas como nós somos a capital mundial do açaí, isso pode se transformar em uma cidade turística, a minha cidade, onde nós entendemos de açaí como ninguém no mundo. Isso pode se transformar em uma cidade turística, temos um museu do açaí, e cada cidade tem sua especificidade e eu acho que precisa ser potencializada. Obrigada, Carmen. Eu não sei se a Carmen concluiu, porque deu uma paradinha aqui na minha internet, deu isso, querida. A Carmen destacou o reconhecimento da potencialidade local. Eu considero muito interessante esse diagnóstico, conhecer a realidade e os potenciais para produzir um desenvolvimento ainda maior a partir daquilo que se encontra ou resgatar aspectos que talvez possam ter sido esquecidos. Eu pergunto aqui, que estratégias nós podemos organizar que sejam entre cidades para o desenvolvimento regional. Uma cidade disputa com a outra ou é possível estabelecer consórcios, em que plano, como atuar neste plano não só dos serviços, do atendimento de questões essenciais como a saúde, a educação, que também talvez até a partir da saúde se desenvolva, possa existir um polo de desenvolvimento em saúde, que gera emprego, gera renda, gera melhorias além da saúde. Mas além destes aspectos e até incluindo estes aspectos, no plano mesmo da produção ou do oferecimento de serviços, o que é possível fazer como estratégia consorciada ou articulada regionalmente com uma série de municípios? Bom, eu diria a escala prioritária para fazer política de redistribuição, política de geração de trabalho em renda é a escala microregional, é a escala consorciada. Eu acho que na década de 90 se ofendeu muito esse mito de que a cidade deveria entrar em uma disputa de todos contra todos para captar uma fatia do mercado mundial. Isso, tragicamente, gerou, já desde a década de 90, com a abertura descontrolada do país, gerou a guerra fiscal, a guerra urbanística dos índices entre os municípios. Então, isso se mostrou uma estratégia equivocada. Eu diria que essa estratégia de consorciamento é uma estratégia acertada, aliás, que já foi testada, foi experimentada em várias regiões. O próprio ABC citou o consórcio, o instrumento de consorciamento, que, inclusive, nos governos, na administração do presidente Lula, foi fortalecido. Inclusive, cabe ressaltar isso, a lei dos consórcios, que estava totalmente parada, foi fruto das discussões no governo Lula e, portanto, a lei dos consórcios públicos, que foi reglamentada em 2007, permite não apenas planejar de forma consorciada, mas também executar as chamadas funções públicas de interesse comum. E aí, desenvolvimento econômico, articular, como a Carmen falou, o produtor com o consumidor, dinamizar cadeias produtivas, bancos, sistemas de moedas sociais em escala regional, tudo isso é fortalecido, é fomentado, potencializado a partir dos consórcios. Cabe ressaltar também que várias regiões criaram agências, agências de desenvolvimento, articulando, como o Carmen também falou, a sociedade civil, o trabalhador, os sindicatos, as universidades e também os empresários, junto com os governos, discutindo um planejamento estratégico, planejando metas, projetos em prol da estratégia de desenvolvimento. Essas agências se proliferaram em várias regiões, são instrumentos interessantes, e tudo no sentido de criar, eu diria, um jogo de soma positivo, sair um pouco dessa visão equivocada que cidade, uma cidade cresce, sempre vai em decremento de uma outra cidade. não, eu acho que a estratégia de consorciamento, de uma governança colaborativa, mostra que é muito mais eficiente e eficaz, tanto do ponto de vista da geração de novos postos de trabalho e renda, como distribuir esses postos e fazer com que essa renda circula em uma região, é muito mais eficiente. Infelizmente, que não estamos, porque quase todas as experiências que eu mencionei, foram experiências fomentadas, seja pelo governo Lula, Dilma, seja pelas administrações locais do PT, infelizmente, o governo do estado aqui, no estado de São Paulo, é um bom exemplo, um desmonte total dessas experiências. A própria autarquia estadual, que era responsável pelo planejamento metropolitano em plaz, foi extinta. No ABC, estamos, infelizmente, presenciando o desmonte também da agência de desenvolvimento, que foi exatamente uma agência que tinha uma certa virtuosidade na articulação dessas políticas locais. Enfim, respondendo a sua pergunta, é fundamental os prefeitos entrarem num jogo colaborativo, um projeto compartilhado e fugir dessa armadilha da disputa de todos contra todos. antes de passar para a Carmen, até porque o Coacoa teve problemas com a internet também, ela está oscilando muito hoje, mas eu ainda perguntaria uma questão para você, Geron, porque você trouxe a experiência de Santo André, e eu sei que Guarulhos também teve isto, e outras cidades, Maricá também, de integrar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a pasta da habitação e ver o desenvolvimento econômico e social. Nós nos acostumamos com o governo Lula trazendo isso sempre junto, social e econômico. Você poderia trazer isso sobre a importância das pessoas que estamos assistindo integrarem, por exemplo, a este tema da habitação? Por que isso é tão relevante? Territorializar é importante em termos de desenvolvimento dentro da cidade? Fundamental, está coberto de razão, as experiências mais bem-sucedidas, ao meu modo de ver, não apenas no Brasil, mas mundialmente, são exatamente as experiências que olham para o desenvolvimento econômico como algo articulado com a inclusão social, com o empreendedorismo popular. A habitação é um bom exemplo. Na medida que você urbaniza os assentamentos precários, você conecta, portanto, reconheça a riqueza, a diversidade desses assentamentos populares como ingrediente fundamental da economia local, você não apenas fortalece melhor a qualidade de vida dessas pessoas, mas você, de certa forma, dinamiza a economia local. E, portanto, o tema de habitação e desenvolvimento urbano, toda a discussão dos instrumentos do estatuto da cidade, a importância de zonas especiais de interesse social em áreas bem localizadas e, portanto, garantir o uso misto, o que isso é? Nada mais, nada menos que articular a habitação de interesse social com o desenvolvimento local, claro, porque uma cidade inclusiva, uma cidade agradável, de certa forma, é atraente também para a capital. E, portanto, eu diria que é um ponto extremamente importante para os prefeitos que pensaram de como articular habitação, desenvolvimento econômico, os instrumentos urbanísticos de planejamento, os instrumentos do estatuto da cidade e o papel da Secretaria de Desenvolvimento Urbano dentro dessa estratégia de reconversão, dentro dessa estratégia de desenvolvimento local. É um tema, eu diria que é um tema que, infelizmente, já falei, a academia tem, de forma um pouco exagerada, colocado uma dicotomia muito grande, qualquer planejamento estratégico, qualquer planejamento em torno dos grandes projetos, é, por definição, gera especulação imobiliária. Claro, você tem que monitorar muito bem isso, mas eu diria que exatamente por isso a participação popular, a discussão em torno dos rumos da cidade é fundamental, articular, portanto, inclusão social, habitação com o processo de reconversão econômica. a Carmen também, essa conexão entre a sua fala e a da Carmen é essencial para o modo petista de governar, porque, na verdade, a Carmen também, na sua fala, disse, olha, é preciso chamar as pessoas a participarem do processo político, do planejamento da cidade, e há uma experiência, Carmen, de ações solidárias, da economia solidária, e de ações cooperativas. O campo, ele é permeado por cooperativas, a agricultura familiar tem muito isso, você poderia citar exemplos do Brasil que nos trazem essa possibilidade de desenvolvimento e que podem, reconhecidas pelas prefeituras, trazer, assim, força local, eu tenho, assim, na memória, a húlia negra aqui dos assentamentos no Rio Grande do Sul, eu tenho na memória, assim, assentamentos do MPA, os movimentos do campo, da própria CONTAG, com as cooperativas, a agroindústria, a agricultura ecológica, que tem tido, assim, algo, tem sido desenvolvida de uma forma tão importante também, e as mulheres, Carmen, por favor, agora, o nosso papel também na economia de produzir economia, desenvolvimento e desenvolvimento que crie autonomia para as nossas vidas. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Tá, eu queria começar a minha fala falando muito dessa questão do território, porque o território, na sua concepção, que nós tentamos implementar durante todo o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, nada mais é do que você enxergar o território como um lugar de vida e um lugar que tem tudo, e que tem muitas coisas que podem acontecer, e tem identidade, e tem cultura, e tem políticas públicas, e tem tudo isso. Portanto, eu reforço muito essa ideia da necessidade de atuarmos em território, de consorciarmos muitas coisas, das similitudes que podem ter em um determinado território, sabendo que o Brasil é este gigante, que até numa mesma região tem muita diferença, mas é muito importante e muito enriquecedor esse trabalho da perspectiva dos territórios. Bom, eu não consigo contar, mas existem mapas e mapas de organizações na área da economia solidária, a CONTAG tem muito, o MPA tem muito, o MST tem muito, esse Brasil é riquíssimo deste ambiente de produção articulada, fortalecida, e que precisa ter muito mais atenção do que teve e do que precisa ter no futuro, a partir das políticas municipais. Desculpa, aqui o telefone. das políticas municipais, então, e não abro mão dessa ideia central de articulação entre campo e cidade. Isso é pensar o município, essa ideia de compartimentar, que na cabeça parece que é compartimentado, mas não é, ela é extremamente culturalmente, se articula, não tem como separar. Então, eu estou falando de desenvolvimento local, rural, mas ele tem tudo a ver com o que a cidade vive também, porque as pessoas vão, eu lembro que na época da campanha, as pessoas vão na cidade sentir o termômetro da campanha também, isso influencia no campo, e vice-versa. Então, para tudo, eu acho que é preciso ter uma grande conexão, fortalecimento e conexão. nós temos no Brasil uma riqueza gigante de produções, de organização de produtores. Eu viajassei lá para a minha região, são centenas de associações, e nós temos muitos grupos de mulheres. Eu, quando estava na Contag, fiz um mapeamento, só que nós conseguimos alcançar, chegou a perto de cinco mil grupos de mulheres. nós realizamos uma feira, uma amostra nacional da produção das mulheres durante a Marcha das Margaridas, a última que eu coordenei, em 2011, que foi um espetáculo de diversidade de produção e de companheiras que produzem para o PAA, agricultura familiar, não estou fazendo discurso solto, não, agricultura familiar é produzida grandemente pela mão das mulheres trabalhadoras jurais da agricultura familiar dentro das próprias cooperativas. E essa produção garante dignidade, garante coletividade. A companheira do meu sindicato tem e trabalha com 20 grupos de mulheres, é a secretária de mulheres do nosso sindicato. Parece trabalho de formiguinha, mas que tem um valor gigante. A companheira falou, para mim, lá na minha comunidade. Na véspera de ir para a feira, eu levo de tudo. 11 horas, eu já vendi tudo. Eu tenho ovos, eu tenho gengibre, eu tenho produção para chá, eu tenho tudo, a galinha, o açaí, tudo que eu tenho, eu levo para vender. Então, investir nesses processos coletivos é fundamental para a gente enfrentar a pobreza, para a gente gerar, fazer economia no município, fazer essas questões, tudo isso. Mas, nós da CUT temos pensado muito e vamos construir uma plataforma para a nossa base, voltada para o município, devemos estar prontos agora a final de agosto, mas temos pensado muito em algumas questões que são de caráter emergencial, mas que devem perdurar por um bom tempo como prioridade nossa. A primeira delas é a defesa da vida, fez nós construirmos coletivamente um plano emergencial, junto com as frentes, junto com as centrais sindicais, um plano emergencial, que tem, enquanto centralidade, a defesa da vida. Hoje, tem quatro questões, na nossa opinião, que são centrais e que eu acho que os prefeitos têm que ter isso no seu caderninho de prioridade. A defesa da vida das pessoas com os serviços públicos melhorados no município. Então, os prefeitos precisam fazer luta junto com a gente também. A EC95 precisa ser derrotada, porque ela tem efeito direto na vida da população local, porque são os recursos que estavam na Constituição garantidos para a saúde, para outros investimentos, então, o prefeito também tem que fazer luta política junto com a gente para que a gente revogue a EC95, para garantir a vida das pessoas. A outra questão que nós entendemos fundamental para esse processo que vocês acabaram de falar, para esse processo de garantia da vida, é a moradia. Nós estamos vendo o que significa moradia nesse momento onde as pessoas estão doentes e não podem se separar, porque moram todas em condições muito difíceis. Então, articular tudo isso com a perspectiva de moradia é importante, na nossa opinião. A outra questão é a renda, que nós estávamos nos dedicando a essa construção, a renda. As pessoas, de acordo com o DIES, 67 milhões de pessoas estão sem renda nesse momento, dada a pandemia. Isso é uma catástrofe. são pessoas da informalidade que não podem trabalhar, a agricultura familiar com dificuldade. Nós estamos perdendo toda a produção de açaí lá na minha região, porque não tem como entregar. E a luta nossa é nacional, você faz parte, Maria do Rosário, nacional para garantir a 735, que traz um conjunto de elementos importantes. e a outra lei que garante também a renda emergencial para a agricultura familiar, vetada no primeiro momento por esse governo. Então, fazer luta para garantir essas rendas é muito importante. Garantir trabalho e a segurança alimentar. A gente precisa ter comida, moradia, uma renda e saúde para poder viver, atravessar esse período. Agora, eu tenho uma leitura que nós não atravessaremos isso tão fácil e tão rápido. Não é coisa de curto prazo. Portanto, os prefeitos têm que olhar para isso com muita força e é um pouco isso que nós da CUT estamos debatendo. Claro que depois desse ciclo, eu espero que a gente tenha logo a vacina, nós teremos que entrar em questões mais estratégicas, mas base das questões estratégicas estão nessas questões que as pessoas precisam garantir no próximo período, que é renda, trabalho para poder ter moradia digna, para poder ter comida na mesa. Isso é chave. Não precisa fazer grandes questões, basta garantir nesse momento que as pessoas tenham condições de viver. Então, acho que fazer esse debate agora em torno dos desafios que estão colocados para os prefeitos é muito importante porque nós estamos falando de vida e economia para gerar vida e economia para gerar condições dignas. E eu acho, eu penso que se a gente pensar como território, se a gente pensar como articulações, campos e cidade, se a gente pensar o município como articulação também de determinada região e pensar o município como uma participação da sociedade muito importante nas elaborações, nas construções, a gente vai encontrar o caminho. A partida dos trabalhadores sempre enfrentou muita dificuldade e nós seguiremos em frente de cabeça erguida. Muito bem, Carme. O que a Carme destaca também é que a liderança do PT que disputa as eleições é uma liderança política, portanto, com a capacidade de apresentar suas propostas, mas também de debater com a sociedade e trazê-la para uma compreensão de que grande parte dos desafios que serão enfrentados por uma qualidade de vida do município precisam ser de mobilização da cidade para exigir os direitos dos cidadãos e cidadãs do município no plano federal. Ou seja, esse Brasil também está como um todo e é por isso que nós estamos enfrentando este projeto de morte que está no governo federal propondo um projeto de vida e um projeto que é de vida de mantermos e enfrentarmos essa pandemia no plano do direito à saúde, mas também garantimos que as pessoas tenham seus direitos econômicos, sociais, culturais, na diversidade do processo eleitoral, até porque o nosso partido defende a democracia, foi um partido da democracia, os golpistas sempre foram contra a democracia. Eu faria uma questão perguntando ao Gero se Maricá, por exemplo, era uma questão que eu traria até para o Coacuá e nós teremos outras oportunidades com ele, mas a ideia de moeda social, na sua opinião, Gero, Maricá tem a Mumbuca, né? Aqui em Porto Alegre, onde eu vivo, existe o Justo, organizado por uma cooperativa, pela Univens, que é uma cooperativa de mulheres chamada Unidas Venceremos, e que tem um trabalho com economia solidária, com uma, marcado pelo Justa Trama, que é uma organização também da sociedade, da economia solidária, que está lá buscando no Ceará o algodão ecológico e trazendo aqui, fazendo, então, criando redes. A prefeitura aqui não apoia nada, Maricá, a prefeitura apoia, a experiência do Mumbuca é municipal. Tem alguma experiência no mundo que você acha que vale a pena a gente também chamar que moeda social crie desenvolvimento local ou concorra também para contribuir com o desenvolvimento local? Deixo essa questão já para a finalização de vocês, nesse momento, as considerações de ambos, de Carmen e Gero, e já partindo para o final, para as despedidas nossas aqui da nossa live da Jornada Nacional de Formação. Muito obrigado. Muito rapidamente, em relação à sua pergunta, as experiências bem-sucedidas do moeda social, eu diria que as experiências próprias do Brasil mostram exatamente a riqueza e a criatividade da praxis local, ou seja, não é uma experiência importada, claro, existem experiências de microcrédito, microfinanças, principalmente experiências asiáticas, mas o Brasil é diferente. e eu diria que todas as experiências que você mostrou, elas mostram a riqueza, a inovação de você articular liquidez, dinheiro, espaço da vida, solidariedade, mas também trabalhando no circuito local, um circuito de circulação do comércio local. São experiências extremamente criativas, que eu acho que, mais uma vez, mostra toda a força de um projeto que articula geração de trabalho em renda com circulação, com solidariedade, o espaço da vida é a cidade, e, portanto, eu acho que são experiências, eu sou suspeito, mas eu acho que são experiências, não é à toa, internacionalmente reconhecidas. para encerrar, eu queria, mais uma vez, parabenizar essa iniciativa, esse tema, a pertinência desse tema e o modo que esse tema está sendo discutido, que, infelizmente, o governo federal está totalmente perdido, mostra isso claramente que o Brasil, infelizmente, é um ponto totalmente fora da curva, enquanto o mundo inteiro está discutindo políticas públicas, espaço da vida, como o Carmen falou, o Brasil não faz isso, eu acho que essa iniciativa mostra claramente que o partido, mais uma vez, está no vanguarda nessas discussões, e eu tenho duas sugestões importantes para o futuro. Um, tudo aquilo que o Carmen já falou, evidentemente, a importância de trabalhar agora o espaço emergencial, o espaço da vida, mas, além disso, eu diria que são duas questões importantes, a importância de você já entrar com um diagnóstico rápido acerca dos pontos fortes e fracos da economia, para, em seguida, mobilizar rapidamente os parceiros territoriais, universidades, o empresariado local, sim, os trabalhadores, o setor informal, montar, a partir desse diagnóstico, um pacto, um planejamento estratégico territorial, para não perder tempo, você, o meu modo de ideia, já deveria, como candidato, entrar com uma leitura territorial dos pontos fortes e fracos da economia. Isso é fundamental, porque, a partir disso, você constrói um projeto de cidade e executa um projeto de cidade progressista, redistrutivo, e também gerando nova renda, novos breitos. Acho que isso, além daquilo que o Carmen já falou, é, evidentemente, muito pertinente, o espaço da vida, o espaço emergencial, mas também trabalhar o médio prazo, o médio e longo prazo, que é fundamental, a partir dessa leitura da especificidade da cidade. Mais uma vez, parabéns, acho que esse debate é fundamental. Eu agradeço, inclusive, pelo convite. Nós é que te agradecemos muito, e agradecemos também a Miriam Belchior, que tem organizado, junto com a SNAE, do nosso partido, esse momento da gente conversar aqui e ter esse teu conhecimento para produzir conhecimento também e interação com os nossos candidatos e candidatas. Nós vamos contar muito contigo, muito obrigada. Vamos ouvir, Carmen, então, essa finalização, Carmen? Então, eu também agradeço muito pela oportunidade, o tempo é curto, mas a gente, e tem muita coisa que eu gostaria de falar, como a possibilidade das próprias órgãos, perguntas orgânicas nas cidades, uma série de coisas que eu queria falar, mas vamos passar para outro assunto. Eu penso que, nessa eleição, nós temos dificuldade, mas nós temos um legado fantástico, que é o legado deste período do Lula e da Dino. Para a vida do povo rural, é uma nova página que nós entramos quando o Lula foi eleito. Se a gente não esquecer disso, nós temos um lugar para se agarrar, para enfrentar dificuldades. Então, o legado que o Lula nos deixou, que a Dilma nos deixou de políticas públicas para o campo brasileiro, ele é extraordinário. Então, nós temos que agarrar a nossa história e aos nossos sonhos para a gente seguir. Acho que nós temos a oportunidade, na dificuldade, de construir novos arranjos, novos processos, levando em conta, obviamente, a sustentabilidade financeira, mas a sustentabilidade ambiental na produção de alimentos saudáveis. Isso é chave, produzir comida por produzir comida, produzir comida sustentável, comida de verdade para o nosso povo. e a agroecologia sempre esteve no fronte da discussão das mulheres rurais no nosso país. Acho que a agroecologia não pode não estar dentro do plano de desenvolvimento rural para o nosso país. Encerro dizendo que a solidariedade não pode ser uma coisa de pandemia. a solidariedade tem que ser estrutural, inclusive nas proposições que nós vamos fazer para enfrentar as dificuldades do nosso município. E, por último, mesmo dizer que nós somos resistentes e nós vamos continuar na resistência, porque a gente quer o bem do povo brasileiro, quer o bem de quem vive na roça, de quem vive na cidade. E essa força e esse legado que nós temos nos propiciará fazer uma disputa política por um país melhor e as eleições de 2020 vão ser a pavimentação para chegarmos em 2022 muito mais fortes, muito mais organizados, muito mais fortalecidos. Parabéns, Maria do Rosário, por essa iniciativa da jornada de formação que eu acho que está conseguindo fazer com que as pessoas pensem, repensem aquilo que já praticaram e aquilo que precisam seguir em frente de forma muito melhor, cada vez melhor. Apesar das dificuldades, nós estaremos firmes. Muito obrigada, Carmen, muito obrigada, Gerum. Eu que agradeço. Parabéns pelo iniciativo. Carme, prazer em revelar. Prazer em todo o meu. É o conhecimento que eu já tinha na bicha em algum lugar. O nosso objetivo é que o conhecimento circule, que todos os sejam valorizados. Então, estamos extremamente felizes de poder fazer isto, mesmo neste período tão duro para o Brasil, e nós vamos chegar à vitória com esse conhecimento que é construído coletivamente, como o Paulo Freire ensina nas trocas, nas construções. Um abraço, queridos, queridas. Vamos cerrar a nossa live. Obrigada a todo mundo da jornada que está acompanhando. Vamos fazer outros momentos sobre desenvolvimento econômico. Um grande abraço. Obrigada. 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 Obrigada.